Olá, eu sou a Carla e faço parte da equipa de Educação Ambiental do município do Porto. Hoje vou-vos contar uma história que saiu da estante das árvores. Chama-se Jaime e as Bolotas. Foi escrita por Tim Bauli e ilustrado por Inês Vilpi. E ela fala-nos de uma árvore muito especial. Mas eu não vos vou dizer o nome. Vamos ver se depois vocês adivinham. O Jaime plantou uma bolota, mas... Antes que pudesse crescer, um esquilo desenterrou-a e escondeu-a. O Jaime plantou uma bolota, germinou e saiu um rebento da terra, mas... Um cavalo pisou-o e esmagou-o. O Jaime plantou uma bolota, germinou e saiu um rebento da terra e cresceu, mas... Uma cabra comeu-o. O Jaime plantou uma bolota, germinou, saiu um rebento da terra e cresceu e cresceu, quando ela ainda não era muito forte e partiram-lhe os ramos. O Jaime plantou uma bolota, germinou e saiu um rebento da terra e cresceu e cresceu e cresceu e transformou-se numa árvore. O Jaime plantou uma bolota, germinou e saiu um rebento da terra e cresceu e cresceu e cresceu e cresceu até se transformar num grande carvalho. Agora, muitos pássaros vivem nos seus ramos. O Jaime e os seus amigos sentam-se debaixo da sua sombra nos dias de sol. E todos os anos, milhares de bolotas caem dos seus ramos. Os esquilos escondem algumas. Os cavalos esmagam alguns rebentos. As cabras comem alguns. As crianças partem alguns ramos. Alguns crescem até se transformarem em árvores e depois cortam-nas para fazer lenha. Mas alguns crescem até se transformarem em bonitos carvalhos que todos os anos nos dão milhares de bolotas. E algumas... Então, gostaram desta história? E já conseguiram adivinhar qual é o nome da árvore que ela nos fala? Eu vou-vos dar uma ajuda. É esta que eu tenho aqui. É o carvalho. É o carvalho que dá as bolotas. E se quiserem saber mais sobre esta árvore tão especial, vejam o episódio da série Binóculos no Sofá. Depois, se fizerem fotografias, publiquem-nas com o hashtag Histórias com o Ambiente dentro ou então enviem-nas para dm.gestãoambiental.cm-porto.pt E já sabem, nós levamos sempre a natureza até vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti